BRUSH FRUSH lembrei do Dogão, não sei o que porque de vez em quando aparece um furryzinho por lá, esse pessoal que eu não tenho nada a ver com isso eu não e aí eu falei, o Dogão influência furry clássica, antiga, de 2008 eu lembro de estar assistindo a MTV na época na casa onde eu morava com meu pai em São Paulo e aí o que acontecia passava na MTV o clipe do Dogão e você podia votar pelo telefone pra que o clipe repetisse, pra que a música voltasse a tocar naquele dia era um pouco diferente a época, né e aí eu lógico, gastei dinheiro do meu pai sim, fazendo ligações pagas pra votar no clipe do Dogão sem muita consciência do que eu estava fazendo é assim que começa, né e aí eu fiquei, caramba ninguém lembra disso, quer saber acho que tá na hora de eu fazer uma arte desse cara aí, pra quem não sabe pra quem não conhece, o Dogão foi um projeto musical aí, que teve um álbum e dois clipes animados com este cantor aí, este rapper cachorro com sotaque carioca e um monte de outras coisas o projeto tinha como inspiração logicamente Gorilas que tinha saído alguns anos antes alguns bons anos antes que tinha essa ideia de um artista de um cantor de um rapper virtual como era chamado na época, né ele era desenho animado e tal não tinha uma personalidade famosa ali por trás era meio que um mistério quem que era o Dogão e tudo mais então é muito divertido ver esse planejamento e essa estética é uma coisa interessante da história dos projetos BR que aconteceram e se você for ver o clipe original é muito legal ver animação 2D com aquela pegada bem classicona feita muito bem executada na época ali em 2008 também é maravilhoso é uma dimensão de projeto muito legal e eu sinto que hoje a gente não tem um paralelo disso sabe não tem hoje no Brasil acendendo da mesma forma essa ideia da performance virtual e é curioso porque hoje a gente teria muito mais condições de fazer algo desse gênero tem tanto estúdio de animação tem tanta coisa assim acontecendo é muito doido dá pra imaginar até um retorno do Dogão e é claro que as letras não envelheceram muito bem a maioria das músicas tem referências a coisas políticas da época que eu já nem lembro mais o que que era então então eu fico também assim ouvindo a música meio voando e é aquele negócio né era um negócio bem bem tosqueira que na época quando a galera era criança parecia maravilhoso e depois que todo mundo cresceu ficou meio assim tipo é, olha é, olha só é legal né era meio meio datado meio datado o curioso é que como o rap ele não tratava dos temas e da seriedade que o gênero normalmente requer e ao mesmo tempo o trocadilho que acontecia era essa ideia de cachorro cachorra cachorrão não sei o que cadela sabe são termos que normalmente são utilizados de forma pejorativa ou enaltecedora no caso da figura masculina muitas vezes então ele é o cara eu sou pegador e tal e não sei o que e eu brigo no bar então é um negócio que pra mim acho que já passou a época sabe mas ainda nessa perspectiva de um projeto musical com essa proposta de trazer um personagem animado como principal sem ter aquele apoio da celebridade por trás é muito interessante eu fico realmente pensando o que impede de haver algo parecido novo agora de qualquer forma essa arte eu também passeei por algumas estéticas diferentes eu acho que isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui porque muitas vezes a gente esquece que estamos fazendo não um render 3D a gente não é um programa 3D que tem objetos sólidos e que precisa escolher fontes de iluminação precisas e verdadeiras com características definidas pra conseguir fazer as coisas é legal pensar assim às vezes é isso que você precisa pra dar um up no seu trabalho ou pra ir pra uma próxima etapa de estudo mas essa não é a única forma de produzir imagens tem uma outra alternativa que o Doug até recomendou que eu tivesse feito algo parecido naquele desenho do Cancro e eu fiquei caramba eu quero tentar fazer isso que é o que? encontrar soluções mais gráficas e eu descobri que eu sou muito ruim com isso eu tô muito acostumado a fazer as coisas de um certo jeito e quando eu tenho que resolver as coisas de forma mais gráfica fica difícil Guilherme como assim gráfica? gráfica no sentido de não ser uma descrição de luz e sombra realista não ser uma descrição de um ambiente de verdade e sim de ser ali uma opção de cores de design de padrões que são interessantes por si só e que não tem aquela fixação com a realidade algo que acontecia com alguma frequência misturando essas estéticas é logicamente o filme do Into the Spider-Verse lá do Spider-Verso que foi muito legal teve aquela estética que misturava a retícula e a aberração cromática e outras coisas tipicamente do mundo dos quadrinhos dentro de um filme que era 3D então era uma mistura de 2D analógico com 3D animação era uma loucura a mistura um sincretismo de ideias visuais que é muito interessante e que leva a esse apelo gráfico um balão com coisas escritas ou até mesmo uma onomatopeia gigante no meio de uma cena isso não é realista isso é gráfico é uma resposta gráfica soluções de simplificação de estilo é uma outra vibe uma outra forma de pensar em como resolver contrastes como resolver o design das coisas e é muito maneiro eu trabalhei em agência de publicidade boa parte do meu esforço lá era um esforço gráfico de organizar e pesar as imagens e as coisas e é muito legal meio que voltar nesse momento assim onde eu tenho que encontrar uma solução que não é a que eu normalmente uso então mais ou menos nesse processo mais ou menos por aqui eu começo a colocar luz, sombra não sei o que e esse foi eu preciso dizer pra vocês né às vezes sabe o Nemesis então o Nemesis foi muito mais fácil do que esse porque o Nemesis era pura zona de conforto e luz e sombra tranquilinha e esse bicho aqui eu penei bastante mesmo pra construir a imagem do jeito que eu queria aqui a gente começou com o rascunho mais ou menos num lugar bom já mas eu fiz vários outros desenhos antes de optar por esse daqui até chegar aí então foi muito mais um trabalho de construção da imagem naquela parte inicial do que necessariamente a pintura a pintura é meio que um a palavra em inglês na cabeça que horror né mas a parte da pintura é só um acabamento nesse caso aqui eu tento fazer algo bem naquela vibe de volume de não sei o que mas parte tão saborosa desse design desse personagem eram os contornos era a linha do traço era toda essa essência aqui foi aí que eu decidi mesmo me apoiar em outras referências do Homem-Aranha no Spider-verso lá no Aranha-verso porque era muito legal então eu tentei trazer um pouquinho desses elementos da retícula dos contornos e de tudo mais pra ficar um pouquinho mais rico um pouquinho mais gráfico a cereja do bolo foi incluir um elemento escrito na imagem né uma das uma das coisas que fica na cabeça do pessoal aí com o Dogão né ele tem um álbum mas normalmente o pessoal lembra da música que mais bombou que era a do Dogão é Mal e nessa música ele também fala Bauauau eu não sei o que significa mas eu queria colocar o Bauauau que é tipo um latido e tal tem tudo a ver com a vibe do personagem e eu acabo optando por fazer exatamente isso daí eu não lembro de uma arte recente que eu tenha incluído texto sabe é muito doido isso pra mim eu fico caramba por que eu não faço mais isso né porque eu não penso nesse mundo nessa resposta gráfica que é muito legal né capa de livro pôsteres imagens diferentes seguem um conjunto diferente de regras pra resolver a composição pra resolver a cena pra resolver o que é importante o que não é eu sinto que tem um mundo completamente disponível para ser explorado né uma terra virgem para ser conhecida né pegar ali o meu facão do desbravamento artístico e ir traçando o caminho por essa mata densa eu acho que tem muita coisa legal pra eu aprender com isso daí também não sei com que frequência eu vou voltar a fazer algo assim no canal mas eu acho que fica a ideia pra você aí também né você já pesquisou tentar ver essas coisas dessa forma dessa forma mais gráfica e não tão sistemática de iluminação de pintura né não tão pensando em ser um renderizador 3D mas sim um produtor de imagens né tem outro lugar aí é muito interessante isso como sempre dá pra você trocar um pouquinho a perspectiva pela qual você enxerga o que é bom e o que é ruim no seu trabalho eu acho que isso é muito interessante a gente acaba em algum momento sempre enquanto a gente tá produzindo arte estudando arte a gente acaba decidindo o que a gente gostaria de fazer e não gostaria de fazer a gente cria esses critérios na nossa cabeça normalmente embasados no que a gente acha legal de outros artistas e de outros trabalhos só que pode acontecer de você acabar se limitando não só se limitando como entendendo que arte boa é arte assim ou assado né e é muito legal ver que tem coisas interessantíssimas em todos os estilos e as possibilidades diferentes que a gente tem com pintura com desenho com esse tipo de coisa então eu fiquei muito feliz de tentar seguir essa dica que o Doug Lira me passou num outro momento e se você não conhece o trabalho do Doug dá uma olhada porque ele manda muito bem exatamente nessa parte do trabalho também essa parte de pôster de capa de livro de coisas assim mais gráficas mais interessantes de publicidade também nossa o portfólio do Doug é uma maravilha assim você fica putz que maneiro né eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir o trabalho do Doug e nessas etapas finais você tá vendo como eu corrigi bastante também das coisas que eu acabei perdendo aquele punch do traço que eu fiz no começo eu acho que é muito importante mesmo você tentar conseguir manter aquela energia do rascunho é muito difícil fazer isso né porque toda pincelada que você faz por cima ele amacia aquela energia que você tinha né ele vai domando aquele descontrole enérgico que o rascunho normalmente tem por ser mais rápido por ser mais fluido do que a pintura que é ficar ali penteando 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 né eu gostei de ter que voltar uns passinhos atrás retomar os contornos é algo que eu fujo com certa frequência mas que eu também gosto bastante de incluir então eu acho que ficou interessantinho isso daí é você que vai ter que me dizer e eu quero saber você lembra do dogão você lembra disso e você que se diz um furry que é absurdo não conhecer o dogão eu vou te dar um tapa na cabeça essa é algo básico que você tem que conhecer aqui desse mundo brasileiro dos personagens antropofumorcizados e é isso daí galera vamos ver então como é que ficou este dogão no final das contas com texto com coisas estranhas e retículas e etc vamos lá e esse é o nosso dogão pessoal espero que vocês tenham curtido aqui mais este vídeo no canal Rujans Brujans foi muito bom aqui trazer esse personagem para vocês foi uma arte que eu penei muito eu fiquei 3 dias aí para fazer esse negócio em momentos diferentes foi bem complicado para mim e é aquele negócio pessoal né às vezes a arte não vai ser um processo tranquilo e direto e não tem problema às vezes é assim mesmo que as coisas acontecem ok a gente se vê no próximo então muito obrigado valeu e falou tchau 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 Obrigado.